Olá, uma boa tarde para você que nos acompanha pela TV Assembleia. Agora são duas horas e treze minutos. Nós falamos ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa, que fica aqui na capital mineira. Aqui no plenário acaba de ser aberta a reunião ordinária desta quinta-feira pelo deputado doutor Jean Freire. Neste momento, o deputado Carlos Henrique lê a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Em 2017 e 2022, proferem discursos os deputados Sargento Rodrigues, Cristiano Silveira, Virgílio Guimarães, doutor Jean Freire e a deputada Beatriz Serqueira. Nesse passo, a presidente verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 6 às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Essa é a leitura da ata, presidente. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifesta, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber as proposições e a conceder a palavra aos oradores em sítios para o grande expediente. Pela ordem, deputado Coronel Santos. Sr. Presidente, caros deputados, prazer mais uma vez estar nessa tribuna. Eu quero começar agradecendo os 65.173 eleitores de toda Minas Gerais que me escolheram para estar mais quatro anos aqui na Assembleia Legislativa. Significa que aprovaram o meu trabalho e esperam uma continuidade com muito melhoramento, que é o que eu pretendo fazer. Quero também aqui parabenizar o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que mesmo sob o ataque de todo um sistema corrupto, que não aceita que foi alijado do poder, ainda assim confirmou o que se dizia de todos os institutos de pesquisa que já previam uma derrota no primeiro turno e, na verdade, essa derrota não aconteceu. A derrota foi dos mentirosos institutos de pesquisa que cada vez insistem, com má fé, influenciar as pessoas. Então, parabéns, presidente Bolsonaro. Parabéns aos conservadores do Brasil que elegeram a maior bancada para o Senado e a maior bancada para a Câmara dos Deputados. E isso, gente, vai ser muito importante, porque, independente do resultado da eleição presidencial, lá nas duas casas legislativas, os esquerdopatas não passarão. Não importa o que apresentem, lá eles terão a resposta adequada do Brasil de bem. E uma outra coisa que é muito importante ressaltar, o meu partido PL, aqui no Estado de Minas Gerais, que elegeu o deputado federal mais votado do Brasil, Nicolas Ferreira, parabéns, Nicolas, e elegeu o deputado estadual também mais bem votado aqui das Minas Gerais em todos os tempos, meu colega Bruno Engler. Parabéns aos dois. E parabéns a uma bancada de nove deputados que vai estar aqui nessa Assembleia para defender o Brasil, Minas Gerais, e, principalmente, vai estar aqui sob as bênçãos de Deus para defender a vida, a liberdade, a família, a pátria, a propriedade, e tudo o que for para proteger o povo de Minas Gerais. E, feitos os agradecimentos e as congratulações, gente, eu estou aqui para fazer uma denúncia, porque agora o trabalho começa de novo. Recebi do município de Teófilo Atônio, senhor presidente, um vídeo em que um professor de matemática, e eu vou citar o nome dele aqui, porque está registrado em vídeo, é o professor de matemática Juracir Dantas Gomes, da escola estadual lá em Teoflotone, em que esse professor que deveria dar aula de matemática, ele começa a querer doutrinar os alunos em política, falando mentiras e insinuações com o presidente da República, que caracteriza uma campanha eleitoral negativa dentro do espaço público. Esse é um dos crimes que ele cometeu. O outro crime é calúnias contra um presidente da República. E, dentre as irregularidades, está o de se aproveitar de uma audiência cativa para tentar doutrinar alunos, jovens, adolescentes. Então, eu já encamiei um requerimento à Comissão de Segurança, não o fiz à Comissão de Educação, porque a Comissão de Educação dessa Assembleia é um puxadinho da CUT e do PT, que não resolve nada, só defende os seus interesses. E mandei para o Ministério Público para apurar as irregularidades e o crime desse professor, porque, gente, não tem espaço, já vou concluir, seu presidente, não tem espaço para esse tipo de conduta mais em sala de aula. Professor tem que cumprir a obrigação dele, e esse tinha que cumprir a sua obrigação de ensinar matemática para os alunos. Não é ficar falando lá que candidato A, presidente A ou B, é bom ou é ruim, não. Então, ele deveria tomar vergonha na cara dele por ficar fazendo isso com os alunos indefesos em terra e idade lá dentro. Então, estou encaminhando esse requerimento à Comissão de Segurança Pública, porque o caso é de policia. E estou pedindo à Secretaria de Educação para afastá-lo preventivamente das funções, porque o contato dele com alunos é nefasto para os alunos e para o processo educacional no Estado de Minas Gerais. Então, fica aqui registrada essa denúncia. Eu espero que isso não mais se repita no Estado de Minas Gerais, em quaisquer educandais. Mas, se repetir, pode saber que eu vou estar aqui para dirriçar a madeira nesses seus professores. Muito obrigado, senhor presidente. Que Deus abençoe a todos. Vamos a mais quatro anos de luta. Valeu. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Boa tarde, presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Não poderia deixar de tecer um comentário aí. Eu cumprindo bem o nosso colega, o deputado Sandro, mas, com certeza, esse requerimento, ele deverá ser encaminhado à Comissão de Educação. Sem dúvida nenhuma, e para avaliar essa questão educacional, porque nunca a educação pode ser tratada, com todo respeito, colega Coronel Sandro, como questão de polícia, seja lá o que for. O conteúdo, a matéria, o conteúdo dado por um professor, ser correto ou incorreto, é uma questão pedagógica, educacional, deve ser tratada nessa esfera. Eu tenho muito que cultura seja questão de polícia, que mais respeita a sua posição, e aí sim, da tribuna, se manifestar da maneira que achar por bem. A tribuna é para isso mesmo. Suas opiniões, democraticamente, eles acolham aqui, apesar de não compartilhar, de não ter o mesmo pensamento. Mas eu creio que a Assembleia, de maneira institucional, há de encaminhar o requerimento, e como qualquer outro, que é encaminhado a uma comissão que não se refere especificamente àquele tema, encaminhar para onde? De direito. E mais do que isso, eu queria me manifestar aqui, a respeito da visita que faz hoje o presidente da República Minas Gerais, da ida que teve o governador da Brasília, tudo isso eu considero democrático. Faz parte daquilo que o cidadão Romeu Zema tem o direito e até o dever de colocar. Até aí, tudo bem, não vejo nenhum problema no governador receber um presidente da República, mesmo que candidato, mas daqui para diante, eu quero deixar claro que o governador eleito, ele é governador e está eleito, e está no exercício do poder. Eu espero, eu diria até que espero muito e tenho convicção de que isso ocorrerá, que não haverá por parte do governo nenhuma interferência indevida na relação com o Estado, com o contribuinte, com os prefeitos, com ninguém. Tanto no que se refere ao processamento dos recursos, das emendas, das verbas, do orçamento, também nenhum tipo de ação chamada ação da caneta sobre prefeitos ou qualquer outro cidadão ou secretário, quaisquer outros. Isso aí me estranharia muito, até porque o presidente Lula, enquanto exercia a presidência, teve uma relação profundamente republicana com todos os governadores, inclusive com o governador de Minas, nosso adversário político, que teve aqui as portas abertas em Brasília e recebeu os recursos, recebeu os convênios, todos foram feitos corretamente a tempo e a hora. Então, nesse sentido, eu vejo que o exemplo fica e até porque eu creio, efetivamente, que o ex-presidente Lula será eleito, será eleito e, claro, que a relação com o governo de Minas deverá ser republicana. Não vejo por que o atual bancado da Assembleia, os atuais deputados, não deveriam já votar o orçamento, enfim, todos os aspectos legais importantes para o governador, futuro governador, que é o atual, ou seja, a legislação necessária para o ano que vem, tem como pensar, como vai ser questionado, por exemplo, a questão da dívida do Estado. Daí eu tenho certeza que o comportamento do governo, dos secretários, dos dirigentes de empresas, de órgãos públicos, de todas as estatais, deverá se manter no padrão que o presidente Lula praticou nas eleições municipais, em todas as eleições onde ele podia exercer o chamado poder da caneta e teve uma relação absolutamente republicana. É o que esperamos do atual governo. Vi, inclusive, a manifestação do Partido Avante que apoiou o presidente Lula e apoiou o governador Romel Zema, ou seja, toda a população, sobretudo a população que votou simultaneamente no candidato ex-presidente Lula e no candidato atual governador Zema, eles têm que ser respeitados e eu tenho certeza que o serão. Tenho certeza que o serão. Sobretudo os partidos, feito no caso do Avante, do Janones, que inclusive é bitcô da candidatura para apoiar o presidente Lula, deixou isso claro. Ele considera inaceitável que além dessas manifestações agora, sem dúvida nenhuma de caráter partidário, o governador acolhendo a decisão do seu partido, manifesta a sua preferência pessoal, enquanto cidadão. Nesse âmbito, nada a discutir, mas qualquer coisa que extrapole esse limite, ele sem dúvida nenhuma vai provocar uma coisa que Minas não aceita, que é provocar uma relação de enfrentamento, enfrentamento sem tréguas, enfrentamento que vai atingir todo o equilíbrio necessário para que o Estado supere a sua situação fiscal dificílima, sobretudo o Estado voltando até as obrigações de quitar as suas obrigações com a dívida, são questões difíceis de ser equacionadas, nós temos que começar a trabalhar desde já a solução dessas questões que passam por uma relação adequada nessas eleições. Uma das eleições que fora desse âmbito tem tido problemas, como eu vi as notícias, as manipulações, sobretudo de caráter religioso, colocado, coisa inaceitável, as manipulações fakes e outras maneiras indevidas de interferir na vida do cidadão. Mas isso eu creio que deverá ter um repúdio claro por parte, inclusive aí sim, por parte da polícia, porque esse tema já mereceu legislação e hoje é de natureza policial, além de ser de natureza eleitoral e mais ainda de ter uma relação religiosa grave por provocar disputas religiosas, guerras religiosas, coisa que imaginava que tivesse no passado histórico da humanidade. Portanto, fica aqui a minha convicção de que teremos as eleições não só no dia do pleito, mas todo o processo eleitoral que esse ano será longo, será tranquilo, será cada um cumprindo o seu papel enquanto partido, cada um enquanto candidato, sem resvalar para esses crimes que são os fake news, são as manipulações religiosas, intolerância religiosa, sem resvalar para isso e muito menos sem misturar a questão do exercício do poder de Estado com o palanque eleitoral. E é dessa convicção que eu encerro aqui também, democraticamente, manifestando a minha convicção de que isso que está em todas as pesquisas será a realidade. Lula presidente a partir de 1º de janeiro de 2023 e que o Brasil, sim, não terá medo de ser feliz, de retomar a esperança, a paz e a tranquilidade entre os cidadãos. Entendido. Muito obrigado, deputado Virgílio. Com a palavra, deputado Charles Santos. Boa tarde, senhoras e senhores, boa tarde, presidente doutor Jean Freire e a todos que nos acompanham, nos assistem pela TV Assembleia, por outros canais de mídia, as deputadas e deputados presentes, o nosso boa tarde, o nosso cumprimento. Eu quero começar a minha fala hoje, senhor presidente, trazendo aqui o sentimento de responsabilidade e o sentimento de agradecimento, responsabilidade por termos sido reconduzidos a esta casa que representa os anseios da população de Minas Gerais. E o agradecimento a toda Minas Gerais por cada voto de confiança que nos foi dado. foram 61.727 votos em 734 municípios. E isso só amplia a nossa responsabilidade. Eu quero citar aqui, nominalmente, as regiões do nosso Estado que nos prestigiaram. Eu quero agradecer aos amigos do Leste de Minas, aos amigos do Sul, do Triângulo, Triângulo Sul e Triângulo Norte, aos nossos colegas do Alto Paranaíba, aos amigos do Noroeste do Estado, ao povo querido, acolhedor e bravo do Norte do nosso Estado. E eu quero aproveitar aqui, falando do Norte, cumprimentar os meus amigos lá de Francisco Dumont à pessoa do prefeito Eduardo Rabelo e dos demais apoiadores, vereadores, secretários, todos aqueles que caminharam conosco aí. Eu quero fazer o agradecimento aqui à população querida de Francisco Dumont e a todas as lideranças da cidade. Também aos amigos dos vales do Jequitinhonha e Mucuri, que também nos prestigiaram. Amigos do Centro-Oeste Central de Minas, a toda a população querida, em especial aqui aos amigos de São Brás do Soaçuí, na pessoa do prefeito Geraldino do Guinho, pelo apoio também à nossa reeleição, aos demais colegas e apoiadores do nosso mandato. Eu quero finalizar aqui o agradecimento aos amigos da capital, região metropolitana, e não poderia deixar de citar aqui a minha querida juiz de fora e a zona da mata, juiz de fora a cidade que eu resido e a zona da mata composta por este povo acolhedor e que creu, acreditou na nossa proposta, obviamente comprovada por quase quatro anos de trabalho aqui nesta casa, onde nós apresentamos diversos projetos de lei, onde temos 17 leis sancionadas e o trabalho de atenção aos municípios, sempre trabalhando próximo aos prefeitos, aos vereadores, à população ouvindo-a e isso com certeza fez toda a diferença. Por isso eu quero agradecer aqui os prefeitos, os vices, quero agradecer aos vereadores e a toda a população. Quero fazer um agradecimento especial também às lideranças religiosas do nosso Estado. Então, a minha querida Igreja Universal do Reino de Deus, na qual congrego há 37 anos e ademais denominações que nos apoiaram também. E, por fim, a lideranças comunitárias, lideranças locais que, assim como eu, amam, defendem e protegem os valores cristãos e familiares. Eu quero, senhor presidente, doutor Jean, parabenizar aqui os nobres colegas reeleitos aos cargos, tanto à Assembleia Legislativa, aos cargos estaduais, também quanto aos reeleitos como deputados federais, aqueles que representam o nosso Estado no Congresso. Daí eu quero fazer menção aqui ao colega de Assembleia, o novo deputado Cleitinho, hoje senador eleito, estimando a você, Cleitinho, tudo de bom, estimando a você, sucesso na sua jornada, na sua caminhada. Não poderia deixar de cumprimentar os 25 deputados eleitos, os novos deputados, aos quais eu quero deixar aqui o meu fraterno abraço, as boas-vindas, e comentar aqui, obviamente, sobre a representação feminina que teremos na casa a partir da próxima legislatura. Ela já é forte hoje, é importante, contudo, nós caminharemos aqui com 15 deputadas estaduais. E isso traz para todos nós, assim, algo muito bom ao nosso espírito, a certeza de que a casa que tem produzido, que tem legislado aqui e tratado de matérias e temas tão relevantes, tão importantes, a certeza de que isto continuará e de uma forma melhor. Então, quero cumprimentar, digamos assim, esta bancada feminina, 15 deputadas que estarão legislando conosco aqui, dentre reeleitas e eleitas, estarão caminhando conosco aqui, e isso é muito bom. E nós com elas, com certeza. Diante deste fato, eu gostaria, senhor presidente e aqueles que estão nos acompanhando, citar aqui uma matéria de minha autoria, que ao passar pela Comissão de Constituição e Justiça, recebeu o parecer favorável em seguida, passou pela Comissão de Saúde também com o parecer favorável ao substitutivo da CCJ e hoje este projeto, o projeto 2693 de 2021, ele está na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Eu gostaria de, de antemão, pedir aqui a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que trate esta pauta, este assunto que eu vou trazer com total celeridade. Nós vivemos uma dura realidade em nosso país e no mundo que vivemos, uma vez que a cada 100 mil habitantes, 62 mulheres, 62 mulheres estão convivendo com o drama do câncer de mama. O deputado Charles Santos é autor de um projeto, este que citei há pouco, o 2693 de 2021, que pretende garantir o cuidado integral às mulheres mastectomizadas no Estado de Minas Gerais. Se nós elevarmos essa conta de 62 mulheres a cada 100 mil habitantes, nós estamos falando no Brasil, senhoras e senhores, de aproximadamente 130 mil mulheres. E daí vamos ter também números em Minas Gerais. E é obrigação do Estado, é obrigação do governo eleito dar atenção à mulher, ao homem, à criança, obviamente. Mas se tratando deste assunto da saúde da mulher, somente quem já viveu ou conviveu com um familiar que teve a necessidade da mastectomia ou que recebe um diagnóstico de câncer de mama, somente quem já conviveu e quem convive sabe o quanto é duro, o quanto é difícil, o quanto é complicado, fisicamente, economicamente, psicologicamente falando. Eu falo porque dentro da minha casa, entre os meus familiares, uma tia passou por esta situação, hoje, graças a Deus, ela está bem, mas nós tivemos ali a oportunidade de acompanhar o restabelecimento, a recuperação dos movimentos do braço pela perda do seio, pela remoção do seio, da mama. E, obviamente, os nervos e a articulação, o presidente que é médico, o doutor Jean, pode explicar isso até muito melhor, mas é difícil para que a mulher recupere os seus movimentos, além de um tratamento que é complicado, é difícil, é doloroso. E o Estado, como eu já disse, ele tem a obrigação de atender de ponta a ponta, isso é constitucional, isso está na Constituição. E o que nós estamos buscando é que o Estado, o governo, na verdade, ele providencie o acompanhamento mental, o acompanhamento físico, acompanhe do início ao fim o tratamento para essas mulheres. Muitas precisam se deslocar de suas regiões, imagine você que está nos assistindo, uma mulher que precisa se deslocar do norte de Minas, do extremo sul, do Triângulo Mineiro, que precisa se deslocar de regiões distantes, sete, oito horas de viagem para chegarem aqui a Belo Horizonte para fazer os seus tratamentos. Isso é desumano. E o projeto 2693-2021, ele tem esse toque de humanidade, a fim de que as mulheres mastectomizadas sejam assistidas. Daí eu peço à Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher que trate este assunto com total celeridade para que possamos atendê-las. Eu quero fazer o registro aqui também antes de encerrar a minha fala. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com o diretor Cleiton Rezende do Colégio da Escola Estadual Clóvis Salgado em Três Corações. A escola que foi duramente atingida pelas chuvas, especialmente a chuva de granizo, destelhou a escola. Graças a Deus não houve vítimas, ninguém se feriu por conta da habilidade dos profissionais de educação ali presentes. Daí eu quero parabenizá-los por isso. Mas o motivo da minha ligação no dia de ontem foi para colocar não só o gabinete à disposição, o mandato à disposição no sentido de qualquer interlocução, intervenção que haja junto ao governo do Estado, mas o motivo também foi para anunciar ao diretor a indicação de um recurso para a próxima legislatura. Nós sabemos que há obras que precisam ser urgentes e daí eu peço ao governo do Estado que o faça com brevidade, com celeridade, mas coloquei também à disposição daquela comunidade escolar um recurso de minha autoria para que a escola seja reestruturada, redificada e os alunos e os professores tenham ali maior conforto. Senhor presidente, antes de encerrar a minha fala, eu quero deixar aqui apenas um alerta à população de Minas Gerais, uma vez que nós estamos às portas do segundo turno. Eu queria, de uma forma muito simples, perguntar a você, cidadão mineiro, o que você quer? O que você espera? O que você quer para você, para os seus filhos e para o futuro de Minas Gerais e o futuro do nosso país? Certamente você dirá que quer o melhor, você dirá que você quer o melhor, mas definindo, explicando o que seria o melhor? Será que quando nós ouvimos pautas como a liberação da maconha, seria o melhor para o nosso país? quando nós ouvimos propostas de ideologia de gênero, propostas de sexualização das crianças, será que é isso que nós queremos para o nosso país, para o nosso Estado, para as nossas crianças? Quando nós ouvimos um discurso que, de um governo que já se declarou, já se declarou admirador do comunismo, do socialismo, será que é isso que nós queremos? Por isso, eu peço à população de Minas Gerais, eu peço à população do Brasil, que no momento de você votar, vote não pela cabeça ou pela opinião de alguém, nem tão pouco por discursos bonitos, mas vamos votar com a razão, fala-se muito de votar com o coração, eu quero conclamar aqueles que vão votar com a razão, que pensam e que, com certeza, querem um futuro melhor, sim, para os seus filhos, que amam a família, que creem em Deus acima de tudo. Tá bom? Eu fico agradecido, senhor presidente, e aqui, eu encerro as minhas palavras, desejando a todos uma excelente tarde. Muito obrigado. com a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Boa tarde, presidente, boa tarde aos colegas parlamentares, a quem acompanha os trabalhos aqui na Assembleia Legislativa. Quero, primeiro, presidente, dizer que eu também amo a minha família. Aliás, é muito difícil você encontrar pessoas que praticam ódio contra a sua própria família ou contra qualquer outra família. O processo eleitoral brasileiro não se trata de jogar família contra família, ou como se tivéssemos aqueles que defendem a família e aqueles que não defendem. Segundo, presidente, eu preciso dizer, nem ia falar sobre esse assunto, mas, enfim, sexualização de crianças, ideologia de gênero, não faz parte das diretrizes do Programa de Reconstrução e Transformação do Brasil, do presidente Lula, que tem como vice-presidente o Alckmin. Então, a gente quer debater eleição, vamos debater as propostas que os dois candidatos estão apresentando ao Brasil. Trazer conteúdos que não dizem respeito à realidade do processo eleitoral compromete o bom debate. Eu fiz essa sugestão aqui no plenário ontem e reafirmo a necessidade de nós debatermos a partir das propostas e da realidade. Então, se alguém acha que nós defendemos alguma coisa desse tipo, eu quero esclarecer que não, que isso não faz parte das propostas. O presidente Lula está preocupado sabe com o quê? Com tanto de gente que está passando fome. Não deveria ser essa a nossa preocupação também? Com tanto de gente desempregada, com tanto de gente que não vai conseguir terminar de estudar por causa dos cortes, do orçamento dos institutos federais que o presidente Bolsonaro acabou de fazer. A preocupação do presidente Lula é essa, que todo mundo volte a comer três refeições por dia, porque o presidente Bolsonaro retirou esse direito das famílias brasileiras. Não são todas as famílias brasileiras que hoje têm o direito de comer todas as refeições. Não são todas as famílias brasileiras que hoje conseguem pagar o seu aluguel. Não são todas as famílias brasileiras que conseguem manter os seus filhos e filhas no Instituto Federal ou numa universidade, porque todo ano o atual presidente retira orçamento dos institutos federais. Esse, inclusive, era o assunto que eu ia tratar aqui hoje. E é exatamente sobre isso que eu quero começar a conversar. Decreto 11.216 do governo Bolsonaro sobre execução do orçamento deste ano determinou um novo contingenciamento no orçamento do MEC. É com isso que nós deveríamos estar preocupados com o direito à educação. Nós teremos um total de contingenciamento deste ano do MEC, ou seja, o orçamento aprovado que o presidente atual da República que concorre à reeleição está impedindo que o orçamento seja executado. O do MEC é de 2 bilhões 399 milhões, sendo que 1 bilhão 340 milhões foram contingenciados entre julho e agosto deste ano. Talvez pelo período pré-eleitoral nem todo mundo prestou atenção nisso. e agora um contingenciamento de 1 bilhão e 59 milhões. Essa é a nossa realidade. Sendo que na Rede Federal de Educação Profissional Científico e Tecnológica, ou seja, os nossos Cefetes, Pedro II e Institutos Federais, o contingenciamento agora, ontem, 147 milhões. Há três meses de encerrar o ano. Não era com isso? Isso não é uma coisa importante para as famílias? Não era com isso que nós deveríamos estar preocupados? Com os milhares de estudantes que tiveram comprometido a conclusão do seu ano no Instituto Federal, porque o atual presidente da República, tão preocupado com as famílias, está impedindo que as famílias tenham condições dos seus filhos e filhas terminarem o ano letivo no Instituto Federal ou no Cefete. o contingenciamento na Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica em 2022 foi de 300 milhões. Então, o governo Bolsonaro retirou dos nossos Institutos Federais, Cefetes, até o momento, porque nunca se sabe o dia de amanhã quanto mais ele vai retirar, 300 milhões de reais. É sobre isso, isso é importante para as famílias, porque as famílias querem que os seus filhos e filhas, suas netas, seus sobrinhos, concluam, estudem, concluam o ano letivo. E o que o governo Bolsonaro acabou de fazer pode inviabilizar que milhares de estudantes consigam concluir o ano letivo de 2022 nos Institutos Federais, nos Cefetes e nos Colégios Pedro II. Então, defender os interesses das famílias é defender o direito das famílias dos seus filhos estudarem e não terem um presidente da República que, no meio do caminho, decide retirar o dinheiro público de onde deveria estar, que é do direito à educação. Eu fiz meu para-casa de ontem para hoje e, aproveitando o debate sobre a rede federal, eu quero trazer aqui o que nós fazemos, o que nós fizemos. Então, eu estou aqui, se a gente conseguir ver a revistinha toda, isso aqui é um balanço de trabalho, evolução do orçamento do MEC, a cor vermelhinha, a mesma cor da minha blusa, a cor da vida, o orçamento do MEC vai mostrar, a evolução do orçamento do MEC em bilhões, vai mostrar como que de 2000, o azulzinho é 2002, 49,3 bilhões, e como que a partir de 2003, aqui vai até 2015, vejam como o orçamento vai aumentando, é sobre isso as eleições, sobre escolher uma proposta que corta dinheiro da educação, acabei de falar, falei o número do decreto, inclusive, do último corte, ou se nós queremos um projeto de sociedade em que nós tenhamos esta curvinha aqui, esse gráfico, esse gráfico é o gráfico da defesa das famílias, para que todas as famílias tenham o direito a estudar, da creche à universidade, à pós-graduação. Nós vamos ver aqui a evolução em bilhões, 151 bilhões, que foi o orçamento do MEC em 2015. Se alguém quiser trazer esse mesmo quadro do atual presidente da República, segundo colocado no primeiro turno, para a gente ir ocupando o plenário e fazendo o bom debate, o debate de conteúdo. Não é sobre educação que a gente quer saber as propostas, sobre saúde, sobre emprego, sobre combate à fome, sobre distribuição de renda. Aqui, vale a pena a gente comparar quais foram os investimentos, mas aí, no caso do governo Bolsonaro, a gente tem que trazer os cortes e contingenciamentos. Eu estou há quatro anos acompanhando as universidades que, em um determinado momento do ano, começam a gritar porque não conseguem finalizar o seu ano porque o governo federal lhes retira o orçamento que já estava aprovado lá no Congresso Nacional. A situação é gravíssima em relação à situação da rede federal, que é daquilo que nós estamos falando. Para continuar nos gráficos, esse outro gráfico aqui vai mostrar a democratização do acesso à educação superior na rede federal de ensino superior. O amarelinho até 2002 e o vermelhinho, a cor da vida, governo do PT até 2016. Percebam como nós avançamos no direito à educação superior. Isso é importante para as famílias, não é? Que as famílias tenham o direito dos seus filhos e filhas estudarem numa rede federal de ensino superior, uma rede pública, como eu disse, da creche à universidade. Aqui nós temos os estudantes beneficiados a cada ano pelos programas de inclusão. De novo, o vermelhinho, a cor da vida, aqui vai de 2003 a 2016, Prouni e Fies. E nós vamos ter, vamos ver se tem mais algum gráfico, traz o gráfico do atual presidente da república, vamos debater. rede federal de ensino superior. Aqui nós temos até 2002 o amarelinho e até 2016 nos governos do presidente Lula e da Dilma. Aqui eu acho que vai ficar melhor assim. Aqui é uma evolução das matrículas dos campos, municípios atendidos. Aqui tem campos, quantidade de campos, a quantidade de municípios atendidos, então até 2002 eram 140 campos, governos do presidente Lula, 628 campos. Aqui municípios atendidos, até 2002 eram 119 municípios atendidos na rede federal de ensino técnico. Governo do presidente Lula, 596 municípios atendidos na rede federal de ensino técnico. Matrículas, até 2002 eram 79.984. Governos do PT, até 2016, 343.843 matrículas. Então, é sobre isso. Defender as famílias, é sobre isso. defender que cada família tenha o direito à educação, seja ela a educação infantil, depois todo o ensino fundamental, depois o ensino médio e a universidade. E para falar de Minas Gerais, da rede federal, nós tivemos de 2003 a 2010, 20 escolas técnicas sendo trazidas aqui para Minas Gerais, para falar do que o presidente Lula fez aqui em Minas Gerais, ofertando quase 20 mil vagas em 2013, em 2013, 2011 a 2014, 24 novas escolas técnicas. Então, nós estamos falando do Cefete, nós estamos falando do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, com 10 campos, oferecendo matrículas em Sabará, Santa Luzia, Betim, Conselheiro Lafayette, Patim, Itabiri, Touro Branco, Pinhuí, Ponte Nova, Ribeirão das Neves, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia no Norte de Minas, com dois campos, Montes Claros e Janaúba, o Instituto Federal no Sudeste de Minas, com das cidades de Ubar, Manhuaçu, Cataguases e Bom Sucesso, o Instituto Federal Sul de Minas, oferecendo vagas em Pouso Alegre, Carmo de Minas, Passos e Três Corações, o Instituto Federal no Triângulo Mineiro, oferecendo matrículas em Patos de Minas, Campina Verde e Uberaba. Eu falei do que o nosso presidente Lula fez. O presidente Bolsonaro acabou de contingenciar, ou seja, de retirar da execução do orçamento 300 milhões de reais da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Retirou, então, o dinheiro do Cefete, dos institutos federais, do Colégio Pedro II. É disso que se trata, de discutirmos propostas, discutirmos ações para que nós decidamos, no dia 30 de outubro, qual é o projeto que nós queremos de sociedade para o próximo período. Aquele que corta dinheiro da educação, comprometendo a continuidade da educação das famílias, ou nós queremos um projeto que mais investe em educação, ampliando o direito da juventude de ter acesso a um instituto federal, de ter acesso a um Cefete. Qual é o projeto que nós queremos no dia 30? É sobre isso que se trata a eleição. O contrário disso, gente, é sempre uma cortina de fumaça para você não prestar atenção no que é essencial, no que é importante, no que vai alterar, interferir na sua vida nos próximos quatro anos. A sua filha deixar de ter o direito de estudar no Instituto Federal interfere na sua vida. E, portanto, é contra retirar dinheiro da educação, é contra os interesses de todas as nossas famílias. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Beatriz. Eu solicito ao deputado Charles Santos para decidir para fazer uso da palavra. Com a palavra, o deputado Dr. Jean Freire. Muito obrigado, deputado Charles Santos. Cumprimento a Vossa Excelência, cumprimento aos deputados e deputadas aqui presentes, aqueles que nos assistem de casa, aos servidores dessa casa. Muito obrigado a quem eu não canso de parabenizar por essa oportunidade de, em toda a pandemia, nos dar a possibilidade de estar participando de todos os locais das reuniões. Também cumprimentar a todos os mineiros e mineiras que nos assistem de suas casas. Deputada Beatriz, ouvindo a sua fala que eu não estava inscrito para falar, mas, às vezes, tem situações que são colocadas nessa tribuna que nós não podemos nos calar. E eu costumo dizer que eu não me acomodo com as coisas que me incomodam. E quando algo me incomoda, eu não fico acomodado. Foi colocado aqui por um colega deputado que tanto respeito, questionado, nesse momento de eleição do segundo turno, que cada família, que cada brasileiro, que cada mineiro é hora de olhar o melhor. e o que que nós queremos de melhor. Foi, inclusive, uma das questões que foi questionada aqui, ao qual eu quero parabenizar o deputado Charles Santos pelo projeto de lei, que me parece que é de sua autoria, que trata da questão do câncer de mama. Colegas, deputados, mineiros e mineiras que me assistem, vocês sabiam que o governo Bolsonaro cortou nas últimas semanas mais da metade do recurso destinado à prevenção e tratamento para o câncer de mama? Vocês sabiam disso? O que é o melhor? O que é o melhor para cada mineiro, cada mineira? Você, mulher, que me assiste, você, que, independente da crença que você tenha, quero deixar muito claro a minha, sou cristão, católico, praticante, tive a minha formação toda dentro da igreja católica, dialogo muito bem e sou convidado volta e meia para palestrar em igrejas evangélicas, no que diz respeito inclusive à saúde da mulher. Tem várias igrejas que fazem um trabalho muito bonito em relação a isso, a questão da alimentação saudável também e volta e meia eu vou nessas igrejas palestrar. Mas eu queria chamar a atenção e também fazer essa pergunta, o que é o melhor para cada um e para cada uma? E aí, gente, nós temos que trazer a pauta às verdades e quero aqui com muita responsabilidade dizer que tem pessoas que eu acho que não faz por maldade, que não faz por maldade, faz por deixar ser enganado, faz por deixar ser enganado. E aí, nós temos que ter essa responsabilidade a usar essa tribuna, porque uma mentira dita várias vezes, ela se torna verdade. eu estou cansado dessa questão de ideologia de gênero, isso não é uma questão que está em pauta, não tem isso em discussão de programa de governo, o Lula nunca disse isso na vida, mas ele disse sobre alimentação, ele disse sobre acesso à água, ele fala sobre melhoramento nas estradas, ele fala sobre segurança, pública, essa é uma pauta que diz respeito às candidaturas presidenciáveis, as outras não, é uma em verdade. Então, você, cristão, cristã, que me escuta aqui, um dos discursos mais lindos que eu gosto de Jesus Cristo é o discurso da montanha, para mim é uma pregação das mais lindas que ele faz. E eu desafio se naquele discurso ou qualquer outra passagem bíblica você pega algo que tem a ver com esse que se diz presidente que aí está. Com esse que se diz presidente que aí está. no mínimo que um presidente deveria ter é a atitude de pacificar os nossos povos. Bem-aventurado você que é pacificador, aquele que é pacificador, porque ele será chamado filho de Deus e esse que aí está só sabe trazer o ódio, só sabe trazer o ódio. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, ou é fome e sede de justiça, não é fazer o nosso povo passar fome e sede, não. Acho que você interpretou errado. Jesus disse quem tem fome e sede de justiça. O que é ter fome e sede de justiça? É lutar pelos mais pobres, é lutar pelas diversidades, é lutar pelas mulheres, é lutar por aqueles que não têm um prato de comida, que não têm o direito, a oportunidade de ter comida na mesa, no prato. Isso é ter fome e sede de justiça, mas acho que alguns interpretam que deveria fazer o nosso povo passar fome e sede. Tivestes fome e me destes o que comer, tivestes sede, tive sede e me destes o que beber. Esse é o Deus que eu conheço, esse é o meu Deus, esse é o Deus que a minha crença, que a minha religião me ensinou, o Deus da compaixão, o Deus da misericórdia, esse é o Deus do perdão, esse é o Deus, diferente daquele que se diz cristão, daquele que fala em defesa da família e destruiu milhares e milhares de famílias brasileiras e deixou crianças e crianças órfãos de pai e mãe, esse não é o meu Deus, esse não é o meu Deus. Bem-aventurado aqueles que choram, porque virão, serão consolados. Bem-aventurados os que choram, não é enquanto o nosso povo chora, o presidente zomba, fazendo chacota com a falta de oxigênio. Olha, senhor presidente, bem-aventurados os que choram, não os que fazem o povo chorar. Você só fez o nosso povo chorar, você divide as pessoas, você faz, inclusive, parlamentares, trabalhadores, que eu acredito tanto como é Vossa Excelência, deputado Charles, eu acredito na Vossa pessoa, eu acredito na sua bondade, acredito de verdade, você é uma pessoa nessa casa que eu sempre acreditei, mas você vê, eu nunca subi nessa tribuna para rebater uma fala de Vossa Excelência, nunca, até isso esse presidente faz, cristãos rebatendo um ao outro, então eu quero convidar, porque nós devemos pegar o que nos une, não o que nos separa, e a mim e a Vossa excelência nos une a fé em Cristo, nos une a fé em Cristo, e eu acho que verdadeiramente a minha Vossa excelência nos une defender as famílias, mas que defesa é essa? Que defesa é essa? Me indique no Estado mineiro, qual a obra que esse presidente fez, me indique, eu vou indicar na minha região o que o Lula fez, Universidade Federal, três institutos no Vale do Jequitionha, um instituto no Vale do Mucuri, Universidade Federal do Mucuri, no Jequitionha, isso é proteger a família? Isso é proteger a família? Então, nós tratamos hoje aqui de algumas situações que eu quero mais uma vez chamar a atenção das mulheres, vou reforçar, porque mentira dita várias vezes se torna verdade, mas as verdades também têm que ser ditas várias vezes, nós temos que reforçar esse pedido. Mulheres, olha, vou reforçar, foi tratado aqui hoje de um projeto de lei que diz respeito ao câncer de mama, quem cortou verba para tratamento e prevenção do câncer de mama é o que se diz presidente que aí está, é ele, é ele que está dividindo as famílias, é ele que agora vem com discurso, querendo dizer que é manso, vem com discurso fajuto agora, falar que dos negros, em defesa dos negros, mas a imagem que vai ficar e eu não vou esquecê-la nunca, porque eu tenho que manter isso para lutar cada vez mais contra esse fascista que aí está, a imagem que vai ficar é ele chamando o povo quilombola, dando peso em arrobas a ele, que eles não sabem fazer nada, o que menos pesa, pesa sete arrobas. A imagem que vai ficar dele menosprezando as mulheres, dele falando coisa que eu não tenho coragem e nem posso usar essa tribuna para dizer o que ele fazia com o dinheiro dele em Brasília, o que ele fazia no apartamento dele em Brasília, eu não vou ser igual a ele, mas as pessoas sabem o que ele falava que fazia em Brasília com dinheiro público, para que que ele usava o dinheiro público? Se dirigindo às mulheres. Então, cristãos, não se deixe enganar, eu recebi áudios nesta semana de evangélicos, muitos áudios, contestando, contrapondo a falas de alguns pastores, de alguns que usam o altar, porque na política a gente deve tomar muito cuidado com isso. a política é lugar de cristão, sim, eu penso assim, a política é lugar de cristão, nós só não devemos confundir o altar com palanque e nem o palanque com altar. Então, trazer pautas ditas moralistas, porque na vida dele, ele fez tudo diferente do que ele faz, até com as famílias dele, as famílias dele, tudo diferente do que ele pauta, isso não é correto, nessa discussão que o nosso povo brasileiro quer ver. Nos áudios que eu recebi, muitos questionavam o seguinte, eu quero saber de comida no prato, isso é defender o nosso povo. olha o preço do leite, olha o preço do feijão, olha o preço da carne, olha como o nosso meio ambiente está sendo tratado. Então, eu quero fazer o mesmo desafio que a deputada Beatriz fez aqui. E aqui é interessante, porque tem duas tribunas, nós poderíamos fazer isso nessas duas tribunas. Vamos discutir projetos? Vamos discutir? Se não quero discutir o legado, que o presidente Lula deixou nesse país, vamos discutir projetos. Quer falar sobre religião? Vamos, vamos. Deputada Beatriz, dia nacional do evangélico, quem foi que fez? Presidente Lula. Dia nacional da marcha para Jesus, quem foi que fez? Presidente Lula, quem está falando aqui é um católico. Liberdade religiosa, quem foi que fez? presidente Lula, dia nacional de proclamação do evangelho, quem foi que fez? Presidente Lula. Você, cristão, cristã, você, de qualquer denominação evangélica, eu lhe pergunto, qual a lei que esse que aí está fez para beneficiar você? Para, inclusive, beneficiar a sua crença? muito obrigado, deputado Charles, agradeço a todos que me ouviram, todos mineiros e mineiras, acho que o meu tempo já acabou, não é? Mas se não acabou, agora acabou, só peço mais uma vez atenção para ouvirmos a verdade. muito obrigado, deputado doutor Jean Freire, devolvo a presidência ao deputado doutor Jean Freire. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as restrições para o grande expediente da próxima reunião. Questão de ordem, deputado Charles Santos. Senhor presidente, muito obrigado. Eu gostaria apenas de fazer um registro aqui, a minha preocupação de como as coisas vão tomando rumos. Eu falei por 15 minutos e ainda bem que está registrado isso. nós temos aí as gravações. Em momento nenhum na minha fala, especialmente quando eu me referi ao segundo turno, eu não cito religião, eu não cito evangelho, eu não cito o evangélico, católico, quem crê em Deus, quem não crê. Eu me ative aqui as pautas que hoje me preocupam, que é a liberação da maconha, que são as pautas ideológicas, a questão do comunismo, do socialismo, que é óbvio que aquele que quer ser votado vai falar o que agrada as pessoas. Eu pude perceber nesta caminhada, em 30 dias nós caminhamos 10 mil quilômetros, não de avião, não, nós fomos de carro, muitas cidades nós visitamos, e as pessoas sempre faziam o seguinte comentário, por que que há políticos que mudam o seu discurso? Então, muitas das vezes, começam a falar uma coisa e depois falam outra, vão virando o canhão para outros pontos, para outros temas. E aí, eu sou cientista político, eu faço análises, e quando a gente vai ouvindo isso, a gente vai entendendo o seguinte, claro, é lógico que é mais fácil falar aquilo que agrada, é claro, se eu trago uma pauta dessa para o meu discurso, eu vou perder voto. Então, é muito importante que a população faça a seguinte análise, não é ouvir somente quem está falando, mas é ouvir o núcleo, é prestar atenção nas ideias que acompanham o pacote de governo, o pacote de ideias daquele político, daquele parlamentar, por exemplo, quem me conhece há um ano, dois anos, três anos, quatro anos, sabe muito bem que Charles Santos é o mesmo há 30 anos, Charles Santos não mudou a sua forma, a sua transparência, e essa foi a minha preocupação ali na tribuna, tanto que eu não citei nome de A, nem de B, não citei religião, não se trata disso, se trata de, daquilo que cada um acredita, eu estou falando no meu direito de poder falar, como vossas excelências também, contudo, eu faço essa defesa por aquilo que eu acredito, e eu penso que aqueles que aí estão, a disputa do cargo da presidência da república, peço as pessoas, ambos não são perfeitos, mas peço as pessoas que analisem, não somente a sua fala, o seu discurso, mas aquilo que cada um tem como núcleo, como os seus conselheiros, aqueles que caminham com eles, quais são as ideias embutidas em sua fala, essa é a minha preocupação e a população, com certeza, senhor presidente, saberá escolher, a população saberá se posicionar no próximo pleito, tá bom, eu peço, inclusive a vossa excelência que me perdoe também a deputada Beatriz, não houve intenção aqui de citar nome de ninguém, de denegrir, mas fazer com que as pessoas pensem, é nossa obrigação, eu aprendi uma coisa, se ainda tem o tempo, eu aprendi que nós não podemos mudar a cabeça de ninguém, nós não temos condição de mudar a cabeça de ninguém, mas podemos expor as nossas ideias, quem crê bem, quem não crê é problema, e assim nós vamos vivendo, mas torcendo para que o Brasil tenha a partir de 1º de janeiro de 2023, salvo enganos, eu creio que é o dia da aposta do presidente, tenhamos o melhor para a nossa nação, está bom? Essa é a minha defesa, eu queria apenas agradecer a vossa excelência, muito obrigado. Obrigado, deputado Charles Santos, eu passo a presidência para a deputada Beatriz, para também fazer uma questão de ordem. A palavra, deputado Jean Freire, para a questão de ordem. Somente para eu concordar em partes aqui com o deputado Charles, deputado Charles Santos, quando vossa excelência fala para não prestar atenção na fala, não é só no que fala os candidatos, me parece, foi isso que eu entendi. Eu realmente conclamo a vocês, não prestem atenção no que fala, não, prestem atenção no que faz, prestem atenção no que faz e não no que fala, porque agora é muito fácil enganar o povo e sempre trazer para essa pauta religiosa, sempre trazer para essas pautas, toda eleição é assim, eu me lembro, primeira eleição para presidente que eu me lembro muito bem, após a redemocratização, a primeira que eu, ficou, eu ainda adolescente, mas o Collor chegou com o chumaço de papel no debate e sempre essas pautas voltam, e sempre essas pautas voltam, e nunca a igreja foi fechada e nunca aconteceu nada disso, e nunca aconteceu liberação de maconha e resultado, e eu quero só reforçar, quero só reforçar que realmente, deputado Charles, eu entendi o que a vossa excelência falou, eu só quero dizer que essa pauta não está no programa do presidente Lula, lá você não vê lugar nenhum que trata dessa pauta, ele não está trazendo isso, até porque é uma pauta do Congresso Nacional, o dia que aparecer lá é do Congresso Nacional, só para reforçar isso aí, e reforçando aqui, realmente, não olhem o que falam, olhem o que fazem, aí eu acho que a gente terá um Brasil melhor. Obrigada, deputado, devolvo a presidência dos trabalhos para o deputado doutor Jean Freire. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente os termos do parágrafo único do artigo 103, regimento interno, os requerimentos nº 11.866, 11.869, 2022, da Comissão de Segurança Pública, 11.871 a 11.876, e 11.878, 2022, da Comissão de Educação. Publique-se para os fins do artigo 104, regimento interno, em 6 de outubro de 2022. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 7, às 10 horas, destinada à eleição para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Levante-se a reunião.